Boa noite a todas e todos, agradecendo mais uma vez o espaço aqui da Rádio Tropical, nosso sábado de cidadania, essa troca que a Concausa faz aqui com esse programa, que a gente já se conhece, fiz a semana passada, comemorou, lembrou os 14 anos, e a gente tem uma novidade que acredito que seja legal aqui. Nós estamos retomando um circuito de debate que nós chamamos de debate-papo, que vai acontecer na próxima terça-feira, no espaço Nosso Canto, é o espaço em São João de Beniti, na Vila Beniti, ao lado da UPA, no antigo PAN Beniti, mais do lado do Vila dos Teles, e o nome desse encontro, que vai ser o primeiro de vários, é a intervenção que a Concausa quer para a Baixada. Nós vamos ter como convidado em todos os encontros o novo presidente da FUNARD, que é o Nelson Freitas, que é iguaçuano, sou iguaçuano, o Nelson foi secretário aqui em Nova Iguaçu. O melhor secretário de cultura que Nova Iguaçu teve! O Nelson, há duas semanas, assumiu a função da presidência da FUNARD, hoje, e como é uma pessoa aqui da Baixada, uma pessoa de nossa relação... O NARGES, quer dizer o quê? A Fundação de Arte do Estado do Rio de Janeiro, é uma autarquia que cuida de uma série de equipamentos. Então, a gente tem uma relação muito legal com o Nelson, ele vai participar, é uma coisa que já conhecia há muitos anos, alguém do Estado, da cultura do Estado, está indo para a Baixada Fluminense, conversar direto com os atores sociais e culturais da Baixada. Então, o primeiro debate-papo com o Nelson Freitas vai acontecer na semana que vem, na terça-feira, a partir das 19h, dia 6, terça-feira, no Espaço Nosso Canto, que é um bar que toca só samba de raiz lá em São João do Beniti. Um abraço para o Diego, para o Sérgio. O legal é que vai ser num bar, isso? A ideia da gente é fazer em lugares... Em lugares mais... Exato. Mais inesperados. É, nós vamos fazer num bar. Tudo bem, a próxima vai ser na Casa de Cultura de Nova Iguaçu. A gente deve fazer no Donana, no Lira de Ouro, no Lira de Ouro, no Lira de Ouro. A intenção do Galpão 252, mas nós temos agendado, a Concausa agendou lá no nosso canto terça-feira e agendou, falta fechada, com a Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, no Espaço Cultural, na Casa de Cultura. E a intenção desse debate é exatamente essa. Qual a intervenção que a gente quer para a Baixada Fluminense? A gente não quer a intervenção do tanque, a gente quer a intervenção da cultura. E dentro disso, Mary, está aquela discussão que a gente não pode falar ainda, de trazer o maior equipamento cultural para a Baixada Fluminense, que a gente está se articulando, está numa... Não, não. Eu sou uma das pessoas. Eu sou uma das formiguinhas nessa história. que está muito bem encaminhada, fizemos uma visita no local semana passada novamente e vamos ver agora os trâmpitos disso. É, sabe que o que vocês fizeram, tomaram a frente, enfim, alguém está tomando a frente, que eu estou comentando, você já percebeu que eu estou perguntando isso no Facebook? Mas o que estão fazendo de concreto? Só ficar aqui reclamando, postando, ai, coitadinhos? Verdade. Alguém tem que meter a mão na massa de algum jeito, sair fazendo alguma coisa, meus parabéns, enfim, alguém está tomando uma atitude, tem que começar a fazer, gente. É, eu prefiro não falar o nome das pessoas, porque tem figuras públicas, então eles preferem não falar, vão aparecer propaganda, né? Mas o empenho dessas figuras públicas, então assim, não, isso aí é prioridade, a gente não pode passar, abaixar, não pode passar. Não pode, ficar deixando por conta. Exato. A gente não pode ter uma intervenção como já, vamos pegar, vamos fazer, se articulou e vai ser... A grandeza, a grandeza, que nem usando a pessoa que eu falo... A grandeza, às vezes, não é, às vezes, o tamanho do equipamento. Não é o tamanho. A casa de cultura, por exemplo, ela não é grande, mas tem uma grandeza. E tem uma grandeza ali, quem recebe e faz... O próprio Nelson fala isso, né? Você olha o espaço e vê uma grandeza no espaço. Então, para fazer isso, a gente tem que falar com as pessoas. Então, gente, é isso, nós vamos ter esse encontro, conto com todo mundo, terça-feira no nosso campo, quem mora ali perto de São João, Graforros, Miskita, vamos fazer esse encontro, primeiro de vários. Agora vai ter que ser rápido isso. Se a gente não conseguir tocar isso até maio, isso ainda não sai. A gente está correndo contra o relógio. Com certeza. Mas tem muita gente boa aí, situando, gente que não tem nada a ver com a área, não tem obrigação nenhuma a fazer com essa área específica, mas está indo lá, foi visitar o local, está ajudando a fazer as plantas, o projeto arquitetônico. Então, assim, a coisa está bem caminhada. Agora, a gente depende do adorço oficial, porque é uma iniciativa de governo. E a gente está só contra o movimento, tentando olhar. Está lá, vamos fazer, vamos resolver, porque a Machado tem que ter essa intervenção. Então é isso, gente, que é coisa, se essa página da gente... Horário já está... Horário já está... Horário já está... 19 horas, no nosso canto, ao lado do Pão de Beretim, terça-feira, dia 6. Vai ser uma roda de conversa que a gente chama de debate-papo. O Nelson vai estar lá, nós vamos sentar em roda, literalmente. Ainda vou convencer a dar uma palhinha depois, porque ele é músico, né? Dá uma palhinha... Ah, e lá tem um churrasco que é impressionante. O Sérgio e o Diego fazem um churrasco fora de sério. Eita! Então, a gente até terça, semana que vem, a gente volta aqui no espaço, aqui na Tô Pigal. Para contar para a gente o resultado. Obrigado, velho, mais uma vez.